Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a continuação do nosso tutorial, onde nós estávamos criando uma imagem, um colchonete amarrado com uma presilha e uma fivela. Esse colchonete nós já fizemos algumas etapas, conforme vocês devem se recordar, nós temos aqui uma espécie de organograma e nesse organograma nós percebemos aqui que nós criamos a parte da modelagem na primeira videoaula, essa modelagem nós criamos a modelagem low poly e high poly, criamos essas duas formas de modelagem em um só objeto, lembrando que high poly são os detalhes na verdade, são todos os detalhes que nós adicionamos a malha do nosso objeto e o low poly é apenas para poder receber esse detalhe através de um mapeamento. Então na sequência nós mapeamos o nosso objeto através das UVs, que são o sistema de coordenada de textura, na sequência nós criamos a textura básica, que seria os mapas na verdade. O que são mapas gente? Mapas é o que organiza a nossa textura de forma a criar os efeitos que vem no passo seguinte, que é o render. Então esses efeitos são o brilho, o gloss, o bump e alguns outros efeitos que nós temos em determinados materiais. Aqui na textura nós criamos o normal map, o ambiente oclusion e o object ID, ou seja, o mapeamento ID, o ID, o identificador do mapeamento. Nós vamos ver para que serve isso agora e por fim nós vamos entrar na parte do render. O render nós vamos abordar materiais, luzes e o próprio render final. Então para a gente poder fazer isso nós vamos utilizar o Photoshop. Em conjunto com o Photoshop eu vou utilizar essa ferramenta aqui, o Quixel Switch. Estou utilizando a versão 2.2, uma versão bastante interessante, já tem novas versões já lançadas. Mas esse Quixel, ele tem algumas funções muito bacanas, muito interessantes para poder utilizar no modelo. Nós podemos fazer algumas espécies de pinturas, podemos projetar normal maps e criar vários efeitos que já vem aqui por presets. São efeitos que já estão prontos dentro do programa. Nós vamos ver isso mais à frente. Então vamos fechar essa janelinha aqui. Uma observação importante é que o Quixel, que é apenas esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, ele só abre em nível de administrador. Então clicar com o botão direito do mouse e executar como administrador. E assim ele executa em conjunto com o Photoshop. O mesmo vale para o Photoshop. Os dois têm que estar em nível de administrador. Então nós vamos começar abrindo o nosso modelo. O nosso modelo nós temos aqui na pasta, vocês se recordam que na última videoaula nós salvamos um único modelo chamado modelo colchonete completo aqui. Colchonete, modelo completo. Esse modelo de 1.1 Mega é um modelo que nós exportamos do 3D Max com os três elementos juntos. Temos a fivela, o colchonete e a presilha. Todos adicionados a um só objeto. Eu posso exportar um por um, Daniel? No Quixel, infelizmente não. Ele trabalha com objetos agrupados. Nesse caso aqui nós temos somente um objeto, tá? Então vamos lá. Para a gente poder abrir o nosso modelo nós temos três parâmetros aqui. O primeiro é o NDO, que trabalha o normal map. O DDO, que são os objetos pintados, tá? A pintura direta aqui sobre o nosso objeto. E o 3DO, que é a visualização do nosso objeto. Então vamos começar aqui com o D, DDO. Clicamos aqui sobre esse botão e vai abrir essa janelinha aqui pra gente. Essa janelinha, bem intuitiva e fácil. Vocês vão notar que não existem tantos parâmetros nela. A primeira opção que nós temos aqui é o Mesh, para carregar o nosso modelo. Então clicamos aqui em Mesh e vamos carregar o nosso modelo. Colchonete, modelo completo.obj. Clicamos em abrir. Após carregar esse modelo, nós vamos observar aqui que através do Mesh Group, nós temos aqui o colchonete, modelo 1 de 3. E temos aqui a fivela e a presilha. Os três modelos já estão adicionados aqui nesse canal aqui do Mesh Group. Então vamos começar aqui através do colchonete. Se eu quiser excluir esse modelo, trocar, é só clicar nesse pequeno X aqui, que ele vai trocar o modelo pra gente. Então aqui limpou o modelo, eu carrego ele novamente. Então vamos carregar colchonete, modelo completo. Nesse colchonete eu vou começar aqui pelo próprio modelo, modelo maior, colchonete. Então vamos clicar aqui em material ID e vamos carregar o material ID do nosso colchonete. Clicamos em abrir e ele vai criar no Photoshop, como vocês podem ver aqui, uma nova aba. Essa nova aba nós vamos editar através do próprio Photoshop e como vocês podem ver é bastante intuitivo. Eu já posso fazer aqui qualquer alteração que eu quiser. posso vir aqui no Photoshop e pintar o meu modelo. Mas não é o caso por enquanto. Então vamos deixar aqui a janelinha quietinha. Vou carregar os próximos modelos. Então vamos clicar em normal. Vou carregar o normal do colchonete. E observe mais uma vez que o normal abriu aqui dentro do Photoshop. E assim sucessivamente nós vamos carregar os nossos mapas. Ambiente Occlusion. Vou carregar aqui o Ambiente Occlusion do colchonete. Em Ambiente Occlusion eu vou fazer aqui uma pequena alteração. Eu vou dar um CTRL J. Vou criar aqui um layer branco. E vou tirar aqui a opaticidade. Vou reduzir a opaticidade desse canal. Porque eu quero um Ambiente Occlusion mais suave, mais leve. Então vamos dar um Merge aqui. CTRL E. Vai juntar todos os canais. E damos um CTRL S para poder salvar aqui esse modelo. Ok. O próximo passo aqui é habilitar Curvature. Porque esse modelo aqui, esse Curvature Map, ele já é carregado com Ambiente Occlusion. Só que eu não quero carregar diretamente. Eu quero criar dentro do DDO. O 3DO aliás. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com os outros modelos. Na fivela. Vou carregar o Material ID da fivela. O Material ID da fivela está aqui. Vou carregar o Normal Map da fivela. Vou carregar o Ambiente Occlusion da fivela. Não existe Ambiente Occlusion da fivela. Então é só não carregar nada. Deixar ele vazio. habilitar Curvature no 3DO. E por fim, a nossa presilha. O Material ID da presilha. Observem que no modelo anterior acabei carregando os mapas errados. Então eu posso cancelar aqui. Voltar na fivela. Acabei carregando da presilha. E é só cancelar aqui. Então vamos lá. Material ID. Nós estamos carregando aqui da fivela. Agora sim. Material ID da fivela. Normal Map da fivela. E Ambiente Occlusion. Não existe Ambiente Occlusion da fivela. Habilitamos aqui o Baking 3DO. Vou para o próximo. Presilha. Material ID da presilha. Normal Map da presilha. E finalmente Ambiente Occlusion que não existe. Ok. Para finalizar, nós vamos escolher onde nós vamos salvar o nosso modelo. Onde nós vamos salvar os mapas, aliás, que nós vamos criar. Então eu vou clicar aqui em Save In. E vou escolher a pasta. Neste caso, na própria pasta do tutorial, vou criar uma nova pasta e vai chamar Composição Modelo. Composição Modelo. Escrever errado. Correto aqui. Está um pouco fora. Ok. E agora é só clicar no botão Create. Quando nós clicamos nesse botão, o próprio Quixel, ele vai começar a calcular esses canais que nós acabamos de carregar. Agora vamos aguardar um pouquinho que ele vai calcular o nosso objeto aqui. Daqui a pouquinho ele já vai retornar para a gente como que vai ficar o resultado final aqui. Aliás, o resultado pronto do nosso modelo já para pintura. Muito bem. O programa já fez aqui a nossa composição. Já calculou. Já fez tudo. Agora nós vamos clicar somente em OK para poder iniciar. Esse processo ele demora em torno de uns dois minutos a três minutos, mais ou menos. É um processo demorado, dependendo aí do seu processamento, da sua máquina. Mas é um processo que é necessário, porque o Quixel vai vir aqui na nossa pasta e vai criar aqui dentro da pasta Composição Modelo, nós vamos ter vários arquivos. Esses arquivos estão todos abertos nas abas do Photoshop. Então isso carrega bastante o processamento do computador. Mas é natural, é comum. Então agora, a primeira vista que nós temos aqui é essa janelinha aqui. Essa janelinha bem tranquila também. E essa janelinha, a primeira opção nós temos é o Mesh Group. Qual grupo que eu desejo trabalhar primeiro? Eu quero começar aqui através da presilha. Então, nós temos aqui a presilha, temos a fivela e o colchonete. Vamos começar por organização através do colchonete. Observem que aqui no colchonete nós temos quatro mapas, quatro abas. A primeira aba, Albedo, que é a aba de Coloração. A segunda aba é o Gloss, ou seja, o brilho do nosso material, do nosso objeto. Normal Map, que é o Normal Map liso que nós carregamos através do nosso painel. E o Espícola, que é a coloração dos cantos. Então temos aqui o Albedo para a gente poder começar do colchonete. O que nós vamos fazer aqui agora é um passo bem simples. Nós vamos carregar os materiais. Ah Daniel, mas eu não estou vendo o meu modelo ainda. Como que eu faço? Conforme eu expliquei lá no início, nós temos aqui esses botões que correspondem cada um a uma alteração. Nós estamos trabalhando com o DDO, agora vamos clicar em 3DO para carregar o nosso modelo. Então vamos aguardar que ele vai carregar o modelo para a gente aqui diretamente na Viewport. Como já podemos ver, o nosso modelo já está aberto aqui dentro da janela de visualização. Vou reduzir essa janela um pouco para poder observar o objeto aqui dentro do Photoshop. Como vocês podem ver, agora nós temos a janela. Nessa janela nós vamos mover esse objeto basicamente com o botão ALT do teclado. Então clique com o botão esquerdo do mouse e ALT, nós vamos girar o nosso objeto. clique com o botão do meio do mouse, vamos mover o objeto. E clique ALT, ainda pressionando o botão ALT. E o botão direito do mouse, nós vamos aumentar ou reduzir aqui o nosso objeto. Isso através de mover o mouse para cima e para baixo. E finalmente nós temos as luzes, que é o botão SHIFT e o botão direito do mouse. Então nós vamos girar aqui a luz de acordo com o nosso caso, de acordo com o nosso material. Vou deixar o material aqui na nossa cena. E agora vamos carregar aqui o nosso primeiro material, nossa primeira textura desse objeto. Então aqui nós temos o seguinte, o primeiro material que nós temos é o Smart Material. Esse Smart Material, em alguns casos ele não é muito indicado porque ele já possui normal map. Então nós vamos adicionar um segundo normal map ao que nós já possuímos. Isso pode acontecer de nosso objeto se deformar e perder alguma característica. Por exemplo, aqui nós temos a fivela que está passando por cima do nosso colchonete. Se eu adicionar um normal map a esse colchonete, ou seja, se eu adicionar um novo normal map diferente, ele pode acabar transpassando aqui a fivela em alguns pontos. Mas isso aí é apenas um detalhe. Nós podemos corrigir depois também. Eu vou clicar aqui no Smart Material e vamos ver aqui os materiais que nós temos disponíveis. Então aqui eu tenho vários tipos de materiais. Vou descer a rolagem aqui para que vocês possam ver. Aqui nós temos tecidos, temos materiais de tecidos dentro do fabric, temos materiais de metal. Então vamos carregar aqui o metal. Vejam aí que vão carregar bastante materiais. Temos vários. E esses materiais possuem um preview aqui ao lado. Então, por exemplo, aqui nós temos esse material parecido com papel alumínio. E aqui nós temos um outro material que é um aço aparentemente escuro com alguns detalhes aqui na superfície. No nosso caso, nós vamos carregar material de tecido, que é o fabric, e eu posso escolher aqui qualquer material. Então eu vou escolher aqui um material comum do fabric e é só clicar sobre esse material. Nos casos aqui o primeiro material já está selecionado, posso selecionar o segundo, o terceiro e assim por diante. Então eu vou selecionar esse primeiro material aqui e vou clicar em Create. Lembrando que esse material possui normal map, então tem que se tomar um certo cuidado ao selecionar os materiais smart. Carregamos o nosso primeiro material. Como podemos ver aí, o material foi adicionado perfeitamente ao nosso modelo. O normal map dele não interferiu. Por que não interferiu? Porque são normal maps pequenos, que são normal maps que passam aqui dentro desse tecido. Agora eu estou notando que esse tecido está um pouco grande. Eu quero reduzir o tamanho ou até mesmo aumentar, dependendo aí da necessidade. Então aqui, logo abaixo do tecido, nós temos aqui o Scale dele. Lembrando que eu estou selecionando aqui Dirt, Edge e Burlap. Então vamos selecionar Burlap, que será o tecido base mesmo, o próprio tecido. Ops, acabei clicando aqui no Slot e ele vai me dar a opção de trocar esse material. Vou cancelar aqui. Pronto, fechei a janela. Agora sim, com o meu material base, eu vou reduzir a escala dele aqui e vou colocar aqui em "-2", por exemplo. Nós vamos notar que o tecido agora vai reduzir o seu tamanho. Vamos aguardar aqui. Vejam que bem de perto agora o tecido já está bem menor. Vou colocar "-1", porque "-2", ficou muito pequeno e assim reduz muito a visualização do tecido. Então vamos aguardar aqui o processamento. Ok. Já temos agora o tecido já configurado em "-1", a escala. Agora eu vou adicionar outro material a esse objeto. Vou clicar nessa setinha aqui. Vamos voltar. Nosso painel. Dentro desse painel, o Smart Material tem uma característica muito interessante. Ele está dentro de um grupo de vários materiais. Então se eu quiser criar um único material, eu vou excluir esse material aqui agora, para a gente poder fazer só um teste mesmo. Vamos excluir, deletar esse layer. Sim. Pronto. Deletamos o layer. O material sumiu. Agora eu vou carregar um material comum. Então nós vamos adicionar um novo material, que não é um material composto. Como vocês podem ver, agora nós temos um material simples. Vamos carregar aqui em fabric. Material simples. Vou carregar aqui o material de couro. Clicamos em Create. Vou mostrar para vocês aqui o material. É esse aqui. Esse material de couro logo abaixo. Clicamos em Create. E ele vai criar um material agora. Porém esse novo material, ele não estará agrupado conforme nós vimos no material anterior. Vejam aí que agora ele aparece separado aqui no nosso canal. Não temos como voltar. Ele não está no grupo. Ele está fora de um grupo normalmente. Neste material tem as mesmas opções. Tem aqui Scale. Para poder reduzir a escala dessa textura. Deixar ela um pouco menor. Para que ela tenha uma aparência de couro. Aqui neste caso eu posso colocar em "-2". Porque a textura está bem grande. Vou dar um zoom aqui nesse material para a gente poder ver bem de perto também. Vejam aí que agora sim melhorou. Esse material também posso trabalhar a opaticidade ou a transparência desse material. Significa que eu consigo ver o que está abaixo dele. E o que está abaixo dele é aquela coloração básica. Aquela coloração cinza que nós temos aqui no background. Que está adicionada aqui do lado no Photoshop. Nesse caso eu vou deixar a opaticidade normal. Vou adicionar aqui mais materiais acima desse. Então vamos clicar aqui em adicionar um novo material. Vamos adicionar um material simples. Nesse segundo material eu vou carregar um material de coloração diferente. Eu vou descer a rolagem até fabric. Serão os materiais de tecido. Vou escolher esse segundo material aqui. Esse segundo material aqui. Que é o nylon. Vamos clicar em Create. Para quem não está vendo aqui é esse material. Create. E vamos adicionar esse segundo material ao nosso objeto. Observem que o nylon vai ser adicionado a toda a superfície do nosso objeto. Mesmo procedimento. Vou reduzir a escala dele. Porque ele está muito grande aqui. E eu quero adicionar esse nylon somente a essa lateral. Então vamos continuar adicionando mais materiais. E depois nós vamos separá-los aqui. De acordo com o nosso ID. De acordo com a nossa separação de textura. Veja que agora ficou bem melhor. Vamos ver aqui com a luz. Ok. Terceiro material. Vou adicionar mais um material a esse objeto. Vamos lá em Fabric mais uma vez. Já que estamos trabalhando com tecido. Eu vou adicionar esse tecido aqui. Que lembra o jeans. Denim. Então vou mostrar para vocês aqui. Reduzido. Vejam aí que é esse material. Clicamos em Create. Ele vai adicionar esse novo tecido ao nosso objeto. Carregamos agora o terceiro tecido. Como podemos ver aí. É um tecido bastante interessante também. Tá. Temos a. A superfície aí bastante interessante dessa pintura. Observando aqui. Eu acredito que não é necessário mudar muita coisa. Agora eu quero separar esses materiais. Nós temos três materiais adicionados ao nosso objeto. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse primeiro material que é o jeans. Eu quero adicionar somente a parte de dentro. A parte interna do nosso colchonete. Se eu clicar no botão C. Essa parte será essa parte vermelha aqui do nosso modelo. Vejam aí que. Aliás. Parte vermelha não. Parte azul. Parte azul pertence à parte interna. A parte branca pertence às laterais. E a parte vermelha pertence à parte externa do colchonete. Então vamos lá. Eu quero adicionar esse material do espécie jeans. Denim. A parte azul. Então eu vou clicar aqui sobre esse botãozinho que é ao lado. e eu vou adicionar uma nova máscara à parte azul. Eu vou determinar agora que esse material do jeans vai aparecer somente no meu ID azul. Então vejam aí que agora o jeans aparece somente na parte de dentro do nosso material. Para ficar menos complicado nós observamos aqui no Photoshop que foi criado uma máscara no nosso jeans. Nós temos aqui o material efeito do jeans e uma pequena máscara aqui que vai determinar que ele só apareça nessa área. Nesse ID que nós temos que é o ID da parte de dentro do nosso modelo. No nylon eu quero adicionar somente essa lateral. Tchau.